E aí rapaziada, hoje eu tô com o Virtus, aqui ó, o carro Virtus É, eu vou tá ensinando vocês, ó, desmontar essa embreaginha E o rolamento que vai aqui dentro, ó, beleza? Pessoal, pra gente tirar esse parafusinho de terra aqui, a gente vai poder travar aqui Tem que travar essa peça aqui, pra gente poder tirar esse parafuso Ó o que eu vou usar, eu vou usar isso aqui, ó, pra gente poder travar aqui, ó Vou rodar um pouquinho aqui, pra gente encostar aqui, ó Deixa ele aí, ó Trava nessa embreagem, você vai fazer o que? Vai pegar e vai fogar o parafuso aqui, ó Fogou o parafuso, pode tirar esse aqui fora Pra travar, pra não tirar o restante do parafuso Agora pra gente poder tirar essa embreaginha aqui, pessoal A gente vai usar um saca, certo? Mas primeiramente tudo, vamos colocar um parafuso aqui, ó, grande Tem que ser comprido, pra gente poder sacar ela aqui Aqui, ó, pôr os parafusinho aqui, pessoal Pôr os parafusinho, ó Aí vamos deixar um espaço aqui, tá vendo? Pra gente poder sacar essa embreagem fora com o saco Vamos pegar um saco assim aqui E bora colocar aqui Ou pode sair de duas pernas ou de três pernas no saco Não tem problema Aqui, pessoal, o saco eu vou colocar deixei, ó Coloca aqui, atrás dessas Aqui, ó Ó, ficou Vem, ó Agora vamos pegar e vamos Apertar aqui pra gente poder tirar Esse embreagem fora Vai Aí, pessoal Apertar aqui pra poder sair aqui, ó Tá saindo já fora Ele tá rodando já, ó Vem, ó Ó Até lá olha pessoal ficou espaço aqui agora vamos tirar esse parafuso aqui que eu coloquei depois de tirado você vai puxar e sai aqui aqui dentro pessoal tem uma roalhinha tem que ter cuidado para não cair e vocês perderem que essas roalhinhas são difíceis de encontrar depois disso aqui pessoal tem essa capinha preta a gente vai pegar uma chave de fenda e só fazer isso aqui e a saia ao sair tem uma travinha aqui vamos pegar um alicate de bico e tirar vamos passar atrás essa trava tirou depois de tirar a trava você vai puxar e sai a polia a polia sai aqui fica o pescoço e agora vamos levar para a prensa e trocar ele beleza pessoal esse rolamento aqui a medida dele vai ser 35,55,20 pessoal a medida dele beleza pronto pessoal eu tirei a polia agora eu vou trocar o rolamento olha como é que por dentro ela é olha essa polia daquele carro Virtus eu estou com o rolamento aqui novo esse rolamento aqui pessoal tem muita gente que não diz aí mas eu vou dizer a medida dele aí a medida dele é 35,55,20 35,55,20 a medida dele é a espessura você pode ver que está certinho aqui eu vou levar para a prensa aqui agora para a gente poder trocar olha pessoal ele sai por aqui para frente ele não sai aqui por trás ele vai sair aqui por frente vocês vão arrumar uma peça que dê certinho aqui para não poder empenar essa polia beleza olha o meu negócio aqui dá certinho aqui você tem que colocar aqui em cima beleza beleza vamos levar para a prensa ali é difícil assim pessoal olha aqui vai aqui vocês vão pôr um negocinho assim para poder tirar o rolamento fora beleza aqui pessoal deixa ele tirar aqui olha começa a tirar o rolamento fora aqui o rolamento sai de fogo alto pronto pessoal sai o rolamento velho ele sai por a frente esse rolamento o rolamento velho é esse aqui o coração aqui agora é só colocar aqui de novo para vocês colocarem esse rolamento vocês vão colocar isso aqui por cima e calçar aqui atrás aqui pessoal você não vai deixar ele aqui vocês vão pegar o rolamento velho colocar por cima do novo o novo vai na parte de baixo colocar um calcinho aqui para a gente poder pressar na prensa de novo beleza aí pessoal está deixito aí aí pessoal não aperta muito só não tem que postar lá atrás ó que leve aqui postou pronto rolamento trocado agora você vai montar no lugar lá e pronto aí rapaziada rolamento trocado esse já é o velho o novo está no lugar ó filézinho agora você vai montar no lugar lá e ficar aí parar de piar e chiar pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se puderem compartilhar se inscrever deixar um joinha aí a gente está agradecendo beleza valeu galera tudo de bom para vocês aí e aí e aí e aí